Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val Nordestina do canal Crochê da Val Nordestina. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um tapete redondo. Esse tapete, ele é bem simples, bem fácil, bem fácil de fazer. Eu vou passar pra vocês todas as dicas. Talvez você até pode estar se perguntando por que que geralmente eu passo as dicas e a receita? Porque, por enquanto, eu não tenho computador, eu não tenho câmera filmadora, eu gravo no meu celular, na câmera do meu celular e a memória do celular não cabe vídeo grande. Então, vocês podem ver que todos os meus vídeos são pequenos, porque eu não consigo gravar vídeo grande por causa da câmera do celular, que é pequeno. Esse tapete, ele já tá rapidão e eu fiz ele. Ele já tá num tamanho bem grande, mas como eu tô gravando no celular aqui, com suporte, gravando no celular, não tem como eu mostrar ele inteiro, a parte já feita pra vocês, a parte que já tá grande e feita. Mas eu vou mostrar depois pra vocês, fora do suporte aqui, eu vou gravar um vídeo, vou mostrar pra vocês. Ele já tá bem grande já, como que ele fica? Ele fica muito bonito, ele é bem simples, bem fácil de fazer. Pra você iniciando, que tá iniciando, eu tô postando vários modelos de tapete redondo, porque cada um é uma experiência diferente. Pra você que tá iniciando, é muito importante você começar pelo trabalho simples, e depois você vai fazendo aqueles trabalhos mais complexos. Pra você, pra você que já se inscreveu no meu canal, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se meus vídeos tá sendo úteis pra você, útil pra você, curte aí meus vídeos, entra no canal, se inscreva, se inscreva aí no canal, porque eu não tenho, eu não tenho computador pra gravar um vídeo grande, então por isso, por isso que meus vídeos são pequenos, mas vocês têm um pouquinho de paciência com a Val, que logo, logo eu vou conseguir comprar um computador, uma câmera, aí vou fazer uns filmes melhor, ok? Eu não consigo expor todas as minhas habilidades, porque eu não tenho, eu não tenho aparelhagem certa, aparelhagem completa, pra mim expor todas as minhas habilidades, que eu sei, tanto no crochê, tanto no ponto cruz, como até mesmo no tricô, mas aos poucos nós vamos chegando lá. Mas eu espero que meus vídeos, assim mesmo, pequeno, gravando o celular J5, que é o meu celular, espero que está ajudando você, que é iniciante, se tá te ajudando, tá sendo bom pra você, curte aí, se inscreva no canal, que logo eu vou ter umas filmagens, vou ter uns vídeos melhor, ok? Esse tapete aqui, eu fiz um anelzinho, que eu fiz seis, oito correntinhas, todo mundo já sabe fazer a correntinha, eu fiz oito correntinhas, prendi, formando um anelzinho, aqui tá o final, aí depois que eu formei o anelzinho, eu fiz três correntinhas, equivale a um ponto alto, aí eu fiz mais, fiz mais dois pontos altos, totalizando três pontos altos, aí eu fiz duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, até chegar aqui, totalizando, não vê quantos paninhos, paninhos, esses aqui, esse aqui eu falo paninho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, totalizando um total de seis paninhos, como eu chamo, aí eu vim aqui, tá, aí eu vim, eu vim, fechei aqui, depois que eu fechei aqui, vindo com os paninhos, aqui, olha, bem aqui tá o término dele, eu fiz três correntinhas, aí eu fiz mais, fiz três pontos altos, um em cima de cada ponto alto que já tem, em cima de cada ponto alto, e aqui nesse espacinho de duas correntinhas, eu fiz dois pontos altos, aí eu soltei mais duas correntinhas, aqui mesma coisa, ó, eu fiz um ponto alto em cima desses três pontos altos que já tem, totalizando cinco pontos altos, aí eu fiz duas correntinhas, aí eu vim fazendo, esse mesmo processo, eu vim fazendo, eu vim fazendo, vim, aí eu vim fazendo, até chegar, até chegar aqui, ó, quando eu cheguei aqui, ó, depois que eu cheguei aqui, eu liguei aqui, aí eu fiz três correntinhas, subi três correntinhas, equivale ao primeiro ponto alto, aí eu fiz o mesmo processo, aqui, depois da, na segunda carreira, já ficou um, dois, três, quatro, já ficou com cinco pontos altos, então, eu fiz cinco pontos altos, um em cima de cada um deles, aí eu fiz mais dois, totalizando sete pontos altos, sete. Aí, eu fiz duas correntinhas, tornei fazer cinco pontos altos, um em cima de cada um, aí, colou, fiz mais dois pontos altos aqui, totalizando sete, aí eu fui fazendo, aí, o mesmo processo, com duas correntinhas no meio, fui fazendo, fui vim, 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 quando eu cheguei aqui, pronto, cheguei aqui, eu fechei, depois que eu fechei, eu tornei fazer mais três correntinhas, que as três primeiras correntinhas, já equivale ao primeiro ponto alto, aí, eu fui fazendo ponto alto, deixa eu ver, já tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, aí, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um em cima do outro, eu fechei todos os sete, depois, eu soltei mais dois pontos altos aqui, fiz duas correntinhas, aí, mesma coisa, fiz sete, um em cima, porque, como eu já tenho sete aqui embaixo, aqui em cima, eu tenho que pôr sete, mais dois, e mais dois aqui, eu vou soltar nesse, nesse aberturinha aqui do meio, aí, eu fiz mais duas correntinhas, eu vim fazendo esse processo aqui, sempre com duas correntinhas no meio, vim fazendo esse processo, aí, eu vim fazendo esse processo, quando eu cheguei aqui, ó, eu liguei aqui, depois desse sete, esse aqui já ficou nove, ele foi acrescentando de dois em dois aqui, ó, a última carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Depois que ele ficou com nove, nove ponto alto, aí, eu comecei a diminuir pra gente fazer esse trabalho aqui. Aqui, eu continuei fazendo tudo na mesma direção aqui, continuei fazendo aqui, subindo três correntinhas, fazendo, fazendo ponto alto, um em cima de cada um, e aqui, eu fui, no terceiro ponto alto aqui, ó, eu parei, aí, eu fui fazendo a primeira caixa, foi diminuindo de um em um, aqui, nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos ver essa, quando nós começamos a diminuir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela vai, ela vai ficar com oito, ela diminuiu um ponto alto. Você vai fazendo esse mesmo processo em volta dela, todinha, sempre diminuindo um ponto alto. Quando chegar aqui, você torna, você torna, unir aqui, faz as três correntinhas, que equivale, equivale ao primeiro ponto alto, de novo, aí, você faz aqui, aqui, você já vai ficar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, você já vai ficar com sete ponto alto. Aí, aqui, vai aumentando, aqui, porque ele vai, ele vai se soltando, ele vai aumentando aqui, porque se ele não aumentar aqui, ele vai virar um chapéu, ele vai virar uma, uma cuia. Então, conforme vai aumentando, vai aumentando os quadradinhos, aqui ficou um, dois, três, quadradinhos. Aqui, já ficou um, dois, três, quatro, cinco. Por que cinco? Porque ele tá aumentando aqui. Além, ele diminuiu o trabalho aqui, aumentou uma correntinha, foi cinco correntinhas, foi. Aí, você vai fazendo, depois que você, quando você faz esse aqui, no caso, esse aqui, o primeiro que você põe dentro, você, aí, você faz duas correntinhas e prende aqui em cima, ó, aqui. Esse aqui tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Aí, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu faço duas correntinhas, prendo aqui em cima, faço duas correntinhas, prendo aqui. Aqui embaixo, aí, você pode pegar, aí, você pega aqui embaixo, aí, você faz mais duas correntinhas, aí, continua fazendo aqui. Você vai fazendo, vai, você vai continuando, você vai continuando esse processo aqui, ó, até ele chegar em, até ele chegar aqui em quatro correntinhas. No caso, eu parei o trabalho em quatro correntinhas. Que tal o termo da nossa carreira? Todo crochê tem que ter o começo e tem que ter o fim. Aqui que é a ligação dele, o termo das carreiras dele é aqui. Aí, depois desse aqui, que tem quatro, ó, tá com quatro correntinhas, aí, você começa, você começa a aumentar, vai aumentar um de cada vez. Aí, você vai aumentando um de cada vez pra esse trabalho vir pra cá. Ele vai ficar, aí, vai dar um, vai vir o trabalho pra cá, ele vai ficar muito bonito. Ele já tá bem grande o meu, só que eu, aqui, no caso, eu não consigo mostrar ele dele, que eu não tenho uma câmera, eu tô aqui no celular, mas ele vai ficar muito bonito. Se você fazer certinho, você contar todos os pontos dele, ele vai ficar certinho. E mais uma dica pra você que eu vou dar. Se você achar difícil você fazer esse trabalhado aqui, deixa eu pôr ele aqui bem no meio pra vocês verem. Se você achar difícil fazer essa diminuição aqui, ó, você pode continuar com ele, com esse processo aqui, até o final, até o tamanho que você quiser, mas ele vai ficar muito lindo. Só que, no caso, ele vai gastar mais barbante, nesse caso aqui, ele é mais econômico, né? Só que ele vai gastar mais barbante, que ele vai ficar fechadinho com esses detalhes aqui. Mas, vai ficar muito lindo, vai ficar muito bonito, se você tiver dificuldade pra fazer isso aqui, porque, no caso, se você não saber fazer diminuição aqui, ó, você vai só fazendo retinho, acrescentando dois, acrescentando dois, soltando duas correntinhas. Ele vai continuar sempre com essa carreirinha de buraco aqui, ó. Ele vai ficar muito bonito. Vai ficar muito, ele é muito bonito, esse tapete. É bem simples e bem fácil de fazer. E pra fazer esse tapete aqui, eu usei o barbante, eu usei o barbante número oito, o fial número oito, esse colorido. Já fiz bastante com barbante cru. Hoje, eu vou usar esse barbante colorido. Eu preferi o azul claro, por quê? Porque o azul claro fica melhor pra gente ver no vídeo. As cores escuras são ruins pra ver no vídeo. Então, eu fiz nessa cor clara. E eu usei essa agulha aqui, ó, essa agulha de plástico aqui, três milímetros e meio, pra mim fazer... Pra mim fazer esse tapete. Aqui, ó, eu já comecei a fazer o aumento dele no caso, ele já tá aumentando aqui, ó. Depois, eu vou pôr ele no chão, vou tirar, porque aqui não tem como eu gravar um vídeo dele inteiro. Eu vou pôr ele no chão, vou gravar um vídeo dele inteiro. Aí, eu vou mandar e você vai ver como que tá ficando bonito, ok? Espero que minhas dicas, que minhas dicas, tá ajudando você. Se você precisar da minha ajuda, tudo que tá no meu alcance, eu vou ajudar você, ok? Igual eu já disse, eu só não tenho computador, não tenho filmadora. Eu faço meus vídeos no celular, mas à medida do possível, eu quero ajudar todos, ok? E... E... E...